O car do mundo. Estudos recentes apontam também para a grande herança genética que nos vem dos mouros e desde o século XVI dos negros de África. Ou seja, somos o produto de uma grande caldeirada genética. Todos portugueses, todos diferentes. Mas afinal, quem somos nós, portugueses? Quem somos e de onde viemos? Seguro é que somos o resultado de uma enorme caldeirada. Comparados os nossos genes com os de outros povos europeus, fica-se a saber que o povo português tem genes únicos no mundo e é seguramente dos mais antigos da Europa. Tudo começou há coisa de 50 mil anos antes de Cristo, com várias tribos paleolíticas instaladas na Península Ibérica. Uns 30 mil anos depois, os norte-africanos passaram-se para este lado do mar Mediterrâneo e por aqui se misturaram durante mais uns milhares de anos. Ainda depois, chegaram as populações do Sara, que já começava a ser deserto. Finalmente, nos últimos mil anos antes de Cristo, as invasões celtas vieram misturar ainda mais a caldeirada já existente. Os celtas, aqui ficaram até à chegada dos romanos, que acabaram corridos pelos mouros. Mouros, que por sua vez foram expulsos da Península em 1492. E foi então que chegaram a Portugal os escravos negros vindos de África e que deram uma importante marca genética ao património dos portugueses. A marca europeia está obviamente presente nos nossos genes, mas o investigador de genética populacional, António Amorim, da Universidade do Porto, salienta que os nossos ingredientes são muito diferentes dos da Europa Central. Temos muita gente com genes mouros e também uma boa porcentagem de genes africanos negros, muito mais do que no resto da Europa. Mas como estivemos tanto tempo isolados, há dois genes que marcam a diferença, segundo um estudo dos especialistas do Centro de Histocompatibilidade da Universidade de Coimbra. Um destes nossos genes heróis chama-se A25BisDR2 e só foi encontrado nos portugueses, na Europa, apesar de também existir no Brasil e na América do Norte. Uma propagação que talvez se deva à nossa mania de nos misturarmos além-mar. Mas o gene mais particular dos portugueses e que prova a nossa Antiguidade Lusitana chama-se A26B38DR13. E sobre este só se sabe que terá existido nos primeiros ibéricos ocidentais. Misturados os sangues, contados os genes, somos o produto de uma grande caldeirada genética. E o mais curioso e lógico ao mesmo tempo é que os sangues moro e africano marcaram em muito os nossos genes portugueses. E o povo de uma pequena aldeia de Alcácer do Sal é a prova viva de que os portugueses são mesmo o resultado de uma caldeirada única que se vem apurando só ao longo dos séculos. Há uns 400 anos, Rio de Moinhos começou a ser habitada por negros vindos de África que para ali vieram trabalhar para as plantações de arroz. Eram eles que melhor aguentavam a malária que havia no Val do Saso naqueles tempos e que se manteve até metade do século XX. Mas o mais curioso e lógico também é que as famílias de Rio de Moinhos ainda hoje mantêm muitos traços dos tempos de antigamente. uma mistura única no mundo, numa terra genuinamente portuguesa e alentejana. Um exemplo para Portugal e para o mundo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ananias Grosso carrega na memória, na pele e na voz Uma história com mais de 400 anos. Nascido e criado em Rio de Moinhos, uma pequena aldeia a 25 km de Alcácer do Sal Este velho alentejano é a memória viva de uma grande caldeirada. Uma caldeirada que nos ensina a nós, portugueses, a percebermos quem somos e de onde viemos. A caldeirada que nos transformou num povo único no mundo, com genes únicos no planeta. Genes vindos de muito atrás e de muito longe. Dos celtas e dos romanos, mas também dos mouros e dos negros. É o nosso fado tropical. De vez em quando, Tia Nanias vem passear para estes campos de arroz, agora secos. Porque foi o arroz que fez de Rio de Moinhos e da aldeia vizinha de São Romão aquilo que elas são hoje. Terras de gente misturada, mesclada, atravessadiça de sangue negro. Negros que desbravaram todo este vale do Sado e aqui deixaram as suas marcas. E aqui começa esta pequena história de Portugal. Aqui no Vale do Sado, mas já há muitos anos, para desbravar estas terras, vieram muitos africanos. Não se podia aqui viver. O clima era terrível. Tornava-se impossível a que eu quisesse vencer. Tinha que compreender e se não tivesse habituado. Nem que fosse o mais pintado tivesse o maior civismo, apanhava o paludismo aqui no Vale do Sado. Quase todos os dias, Tia Ananias deixa correr a pena com os versos e as rimas que lhe vão no sangue. Sangue de muitas e desvairadas gentes, uns fortes e outros fracos. Como ele muito bem sabe e escreve. Sangue que vem dos tempos do Paleolítico, há uns 40 mil anos, dos mouros que ocuparam as terras ibéricas, muito antes de Dom Afonso Henriques, mas também sangue dos negros que chegaram com as caravelas nos séculos 16 e 17 e assentaram a reais no Vale do Sado. Aos 85 anos, Ananias é um espírito inquieto e curioso, que assenta em longos livrinhos de versos a história de séculos de misturas e escravaturas, agriculturas, fomes e malárias. Um homem que se mistura com os jovens forasteiros que visitam a aldeia, ele próprio e um retinto alantejano que não renega o seu passado. Há 400 anos, pelas ribeiras do Sado, as águas pantanosas e os mosquitos deitavam qualquer um abaixo. Para aproveitar e desbravar as terras, era preciso resistir à malária ou paludismo, antigamente conhecido por cesões. E quem mandava, nesses séculos 16 e 17, mandou vir gente rija, ratinhos, pegachos, galegos e algarvios, e também os negros, escravos ou deles descendentes, os mais rijos de todos. Ananias sabe do que fala. Os africanos é que resistiam, porque enquanto nós, que estávamos aqui habituados, a gente não fazia diferença. Qualquer pessoa que viesse de fora e que se deixasse, ou era transmitido pela água, pelos mosquitos, e essa gente apanhava logo o paludismo. Era logo imediatamente. Hoje, em Rio de Moinhos, como na maioria das aldeias alantejanas, a maioria são velhos ou muito velhos. No centro de dia, Ananias aproveita para tomar as refeições e meter a conversa ou o silêncio em dia. São velhos homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira. Racharam os pés descalços nos campos de arroz e vão vivendo dos filhos ou de miseráveis pensões de reforma. Na cara e nos traços, mantêm a memória do sangue e dos anos de fome, com a tradicional compostura alantejana. O tempo parou, mas o relógio é implacável. Em Rio de Moinhos, é difícil pôr os mais velhos a falar, porque a memória tem um preço tão alto que só dá para serrar os lábios. Elisa Baião andou mais de 60 anos a trabalhar no campo e, como muita gente por aqui, nasceu na Quinta de Cima, onde viviam os patrões. Tem 87 anos e começou a trabalhar aos 10. Chegou-se a passar fome, não? Fome, não. Não andava-se com a barriga muito cheia, não. Conduto, vimos o pendurado lá longe. Era um bocadinho pão e pinga de ozeite e bem andando. Descalça, com grandes giedas, dias de chuvas todas molhadas. Quase todas estas pessoas são descendentes dos chamados carapinhas do sado, que o etnólogo Leite Vasconcelos descreveu no século passado como gente com um tom de pele que varia do pálido ou moreno até ao fosco quase preto. A verdade é que quando as caravelas começaram a carregar os escravos de África para Lisboa, o reino rapidamente se transformou numa mescla de cores e costumes. Aos poucos, entre mouros e beirões, os tons de uns foram se tornando mais claros e os de outros mais escuros. E, mais uma vez, se apimentou a caldeirada portuguesa. Daquilo que foi passado, ainda hoje está a notar e a gente não pode negar e na sua cara marcado. É um preto desenhado e ali não há engano. É primos, tios e manos e estamos todos convencidos e já vendo os tempos antigos, mas isto já há muitos anos. Na escola primária de Rio de Moinhos, Raquel Elias não pode negar as suas origens. Aos 72 anos, é ela que dá hoje de comer à criançada da escola primária. Uma dúzia de pequenos resistentes que aprendem as primeiras letras, mas também o orgulho de serem portugueses, alantejanos de pele mais trigueira. Pela mão da professora Catarina, aprenderam a conhecer as suas origens, sem pudores, sem vergonhas, com a sabedoria que só as crianças sabem ter. E todas elas são especialistas em cores de cabelos. Cabeiros, cabelos pretos, amarelos, encargados. As pessoas aqui não casavam com pessoas de fora, portanto, durante muitas gerações, as pessoas casavam só entre eles. Eu tenho oito meninos na escola, sete são Correia. Alguma coisa quer dizer, não é? Quer dizer que Rio de Moinhos foi durante séculos uma autêntica ilha. Uma ilha de gente com costumes iguais, mas diferentes. Uma espécie de tribo alantejana, rodeada de alantejanos por todos os lados. E que sofreu com isso. O que é que tantas pessoas, por exemplo, e o Alcá, seriam qualquer das gerações pretas do calcadinho agachado? Portanto, as pessoas eram marginalizadas pelas próprias populações à volta. A África os foram buscar. Lá é que foram apanhados. No porto de rei desembarcados e aqui ficaram a habitarem. Aqui tiveram que trabalhar, obrigados por aquelas feras. Levavam chicotadas de veras. E tinham que ser obrigados e vieram estes desgraçados para desbravar estas terras. Os campos estão desbravados, mas o arroz já não dá como antigamente. Restam os trabalhos sazonais e se não fossem as crianças, Rio de Moinhos arriscava-se a sair do mapa. A professora Catarina e as colegas resistem. Aprenderam a conhecer este povo, os seus sonhos e as suas defesas. São um bocado tribais. Defendem-se? Sim. Por exemplo, se há uma ameaça exterior, a aldeia forma um grande grupo. Fica só um grupo. Mas depois dentro da aldeia as pessoas subdividem-se também. Portanto, quando há necessidade, grande grupo, grande tribo. Quando o dia-a-dia das pessoas são as pequenas tribos, o que é que há? É uma defesa? É, acho que sim. E tem toda a razão para isso. Raquel Elias teve sorte. Nasceu na Quinta de Cima e o avô Francisco até foi feitor das terras do patrão. Um avô de longas suíças, de pele bem escura e uma dignidade a toda a prova que ela apresenta com orgulho. Com o pudor de antigamente, Raquel recusa-se a falar em racismo ou mesmo discriminação, mas que eram diferentes. Lá isso eram. Quer dizer, vamos lá, discriminadas, bem, 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 não era. Mas era pronto, eram as chadenhas, chamavam-se chadenhas a gente, as da Alcácer, do Torrão, e o Torre é três passos a gente, émos as chadenhas para elas. Afinal, elas também iam mudar arroz, as da Alcácer, as do Torrão, toda a gente ia vir mudar arroz, ia-se a fazer arroz e trabalhar no arroz. Mas pronto, já estava na vila e a gente estava na aldeia. A verdade é que ainda há uns nove anos, falar nas origens negras de Rio de Moinhos deixava compreensivelmente incomodada muita gente da terra. Estas imagens são de maio de 1995 e havia quem não quisesse ser filmado. Na altura, o então presidente Mário Soares viu a reportagem da TVI e insistiu em devolver o orgulho aos portugueses das ribeiras do Sado. Aquela gente que ali se vê e aqueles cruzamentos que se fizeram deram um resultado excelente. E nós portugueses devemos orgulhar, porque dentro dos portugueses, quem é o português que pode dizer que não tem dentro de si uma gota de sangue? Quase uma década depois, as coisas mudaram em Rio de Moinhos, muito graças às crianças de então, que cresceram abertas ao passado e ao futuro. E nós conhecemos as nossas origens, o nosso passado, só temos é que nos orgulhar por isso. E as pessoas hoje, esse assunto é tratado com respeito. Em vez de serem marginalizados, antes pelo contrário. Tem que se valorizar, porque os gajos tiveram muita resistência mesmo. São os heróis. E os heróis mais velhos cantam hoje sem cerimónias a canção do ladrão, a moda que animou as suas meninices e onde se reconhece aqui e ali um passado de 400 anos. As crianças vão crescendo, novos heróis de um novo futuro, resistentes e retintamente a lantejanos. E pelas ruas de Rio de Moinhos, a brancura das casas vai-se confundindo com a negrura da pele e da viúvez.